Mas o seguinte, a sensação que a gente teve daqui é que desde o início, né, teve bola na trave, enfim, vocês estavam muito mais próximos da vitória do que o Cruzeiro. E a sensação que passa é que o Paulo, ele surpreendeu o técnico do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha dois resultados a seu favor. Tem a questão técnica, claro, tem, ah, choveu, tem gramado, etc, tava ruim pro Cruzeiro, mas tava ruim pra vocês também. Ah, pode prejudicar o time mais técnico, ok. Mas a impressão que passou pra gente que tava aqui acompanhando, transmitindo o jogo, vendo a chuva, é que vocês sabiam exatamente o que tava sendo feito. Inclusive o Paulo no final ali, por volta dos 38, começou a mexer no time, começou a colocar atacante, ele ainda ia colocar mais um atacante antes do gol, né. Enfim, como é que foi isso aí, como é que foi essa preparação durante a semana, como é que foi a conversa que a gente viu e até dá os parabéns, né, porque ontem, pelo que foi apresentado, vocês mereceram a vaga, tá, vocês mereceram sim. E o seguinte, foi muito legal também essa interação que a gente via aí da Tucida, do Cruzeiro, do Cruzeiro, com o pessoal das redes sociais do Souza, que foi muito bacana. Como é que foi aí essa semana e como é que vocês se prepararam aí pra essa partida? Como você disse, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, são seis títulos, então é um time que já tá, bom, pelo menos deveria já tá acostumado. E foi uma disputa bem diferente pro Cruzeiro, que não se adequou e, pelo visto, o Paulo preparou vocês muito melhor até pra esse tipo de situação que aconteceu. Olha, é um prazer muito grande estar falando com você, viu. É, cara, temos muitas limitações, como eu falei anteriormente, só que o presidente, ele dá uma condição adequada pra gente trazer um bom futebol, sabe. A gente tem um analista de desempenho, o auxiliar do Paulo também é um analista de desempenho, então a gente teve muitos números, nós tivemos muito o que estudar. O Paulo, ele tem se mostrado desde que chegou aqui um estrategista, então ele joga de acordo com o que tem que ser jogado, sabe. Durante a semana ele teve conversando bastante, individualmente, com o grupo, então assim, ele passou tudo que, dentro dos números, o que acreditaria que seria, o que aconteceria, né, durante o jogo. Então, ele mudou muito o nosso time, se você acompanhou os nossos jogos dentro do estadual, você viu que a equipe mudou muito, mudou a forma de jogar, mudou a formação. Então, não tem como, foi o que foi passado, não tem como você querer jogar de igual pra igual com o Cruzeiro, né, com todas as circunstâncias, com toda essa diferença que existe, financeiramente, em questão estrutural e tudo mais. Então, assim, foi uma estratégia muito bem traçada, foi uma estratégia muito bem executada também por nós, e acredito, cara, que foi isso, a gente estudou muito o Cruzeiro. Em comparação conosco, eles têm muito pouco material pra estudar, estudar a equipe do Souza, e eles vinham com uma certa responsabilidade. Eles vinham com uma responsabilidade até mesmo pelo resultado que eles tinham de vantagem conosco. Mas, a gente mudou a equipe, a gente mudou a forma de jogar, uma estratégia bem traçada, como eu falei, e como a gente conseguiu levar esse resultado de empate até certo ponto, o Paulo entrou com as peças que tinham que entrar pra tentar aquele último tiro, pra tentar aquele algo a mais que tava dentro também da estratégia de jogo que foi traçada pra gente. E então, pelo menos, na verdade, são as peças que fossem muito diferente. Obrigado.